Agência Foguete Criativo, uma referência em criações. O performático da pedra mais preciosa do mundo chegou. E aí no setor! Vem meu consa! Vem BJ Edielson consagrado! Já estamos na área, vamos detonar! O comando do som mais claro da Amazônia é seu. Vem lapidar a pedra mais valiosa de todos os tempos. Hora de dar show! Vamos começar! Gang da solteira e bota a buzina pra cima! Alô Distrito! O poderoso chegou! Chegou! Rubi! Rubi! Obrigado meu assino, Fábio! Valeu com a expressão! Obrigado meu DJs! O cara que faz parte aqui da casa no setor, obrigado! Vamos junto assumir o comando da pedra mais preciosa do mundo! E joga a buzinha pra cima! E bate na palma da mão! Na palma da mão! E dói do bagulho de Edielson! E põe a buzinha pra cima e grita! Me estremeceu tudo! Já! Obrigado meu DJs! O que você tá querendo e não tá sabendo pedir? O que você tá querendo? Minha família pirata do Distrito também tá aqui com a gente! Obrigado! Um abraço pra todos vocês também! Vamos, Detona! Bruno, quer машinhos car Då! Vem, Moreli, me satisfazer a Morena Qui! Vem, Moreli, me satisfazer a Morena Qui! Rubi! Rubi! Poderoso Rubi! Poderoso Rubi! Vem, Moreli, me satisfazer a Morena Qui! Toma, 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 toma! E toma, 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 toma! E toma daqueado! Toma na pressão! Toma daqueado! Toma na pressão, na pressão, na pressão Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já te sinto, eu tô Mas as coisas mudou E o Draco tira todo dia Vem DJ Edielson Vem meu consa E eu já te sinto, eu tô Mas as coisas mudou E o Draco tira todo dia Já tá na hora de dar aquela talagada, né Fábio? Eu já te sinto, eu tô com o romance Coração batido, vai ter que tomar Seu parceiro Diego Hightech Também tá aqui com a gente Alô, Ricardo Diego Hightech do Telo do Poderoso Aí com a gente, o Olinho Eu já te sinto, eu tô Mas as coisas mudou E o Draco tira todo dia Vem tomar Vai fogo É o DJ Cauã, tá ligado? Vamos lá, Pedrinho Nunca que é, não vai deixando Na batida O ente, o oço vai tocar E mostra o bem que é E mostra o bem que faz Vai, vai detonando Eu roubi o Light O Poderoso Vou fazer a febra Com a mão proa E bora detonar Bora, bora, sai com o dia E estremece o bagulho de Joe Hoje eu vou deslamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Super abraço, cantando o Carlinho Meu parceiro, preguiça E companhia do Renato Jasmin, o Carlinhos E companhia do Aleixo E toda a equipe do Solteiro De Marituba Galera aqui com a gente O Neto orando com a cena pedra Valeu Faz a pedra Acelera o coração Cuta aí pra mim Trás de volta Ei, tchau meu amor Max Tavares e Agência Foguete Criativo Se eu não consigo te esquecer Eu me rindo e me entrego a você Me entrego a você Ela puxou, perdeu a linha Tira a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Diferinho da lolói Ela puxa, puxa Puxa tudo, puxa tudo De uma vez só E toma, toma, toma Tomante aqui Adacinho É pra indoida Pra indoida Pra indoida Rubi Rubi Poderoso Rubi A gente faz o som Você cria as imagens O primeiro Ela é muito louca Muito louca Muito louca Pelo boy E a mulher que tá solteira Joga a buzinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Cadê minha torcida Do Pai Sandu? E a galera do Popo jogando a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão E a galera do Clube do Remo também tá hoje A galera tá vinte e doida A bagulha de Elson Vou mandar um refrão Não preciso de se traço Vou mandar um refrão Não preciso de se traço E no agão de uísque Não manda um Pitbull bravo E no agão de uísque Não manda um Pitbull bravo E puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela E puxa o cabelo dela Chama o Pitbull E bora Pitbull E pega essa cachorra E bora Pitbull E pega E pega E pega E pega E a família eternamente Tá bem com a gente Obrigado Olha como é que é o caqueado É pole pole No compasso da menina Vem aqui pelas piscinas Como é pra revolta E a nossa web transa Tá bem com a gente Obrigado Grande abraço É pole pole No compasso da menina Vem aqui pelas piscinas Como é pra revolta Galera da Sony Boniflouçou por ali É pole pole É lucido E a galera toda dita Quando começa a cantar É pole pole Na laladeira O TJ Fabi É pandora O quequeado vai rolar É pole pole É pole pole Na laladeira O TJ Fabi É pandora Que o bagulho vai doidar É se eu fiz pra ela Que é viciada em virum É se eu fiz pra ela Que é viciada em virum Irãha 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 viciada em virum Eu vou botar na toa Porca na teca Então eu vou botar na toa No caqueado Olha o Pac-Man, olha o Ruby Light Olha o Pac-Man, olha o... Olha o Motora Maurício, também tá fazendo a perna E aí, Motora Maurício, um grande abraço pra vocês também Ele tá aqui com toda a galera fazendo caqueado, meu irmão Olha o Pac-Man, olha o Ruby Light A nova viajou na vara, a nova viajou na vara A nova viajou na vara Família pirata no setor daqui com a gente, obrigado Se nessa dancinha tá bem viadinho Se nessa dancinha tá bem viadinho Se nessa dancinha tá com o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa E vai do caqueado da Pantera cor de rosa E agora? Quero ver o caqueado assim, vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Toma caqueado! Bota a ploma da mão no chão e empina a cor de fene Bota a ploma da mão no chão e empina a cor de fene Poderoso 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 Ruby Como é que tá? Olha como a tropa tá Oi! E aí? Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do seu chão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Aqui sobre a base cantando carinho Nossa grande amiga Malini Reis tá ali com a gente Valeu Malini! Esse que é o caqueado agora Cheguinho Que o braço Quando tu vem nos libera tu não lembra E vai do caqueado o mediasso vai docando Vai do caqueado o mediasso vai docando E mostra como é que é E mostra como é que faz E mostra como é que é E mostra como é que faz Bora sacudir Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Alô, galera do Rubi O som que bate forte Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gastamos, tem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximar Como é que tá? Diz aí, bebê Quem precisa ser que quer sensação de poder Você quer me ter, só quer me ter Nossa amiguinha na verdade Nunca a expressão, hoje é no setor do homem E aí, maninho? Hoje é shopping, maninho Toma, toma, toma A partir de agora, manda a baila Vai do caqueado, vai do caqueado Vai do caqueado Um, dois, três, vai Caiu no meu papel Caiu no meu papel Vem meu conça DJ Guedes e Elson E aí meu parceiro Lucas Pressão Estamos aqui na casa que é sucesso No distrito No setor E é daquele jeito, garoto Inclusive hoje ele veio fazer a pedra com a China Tem que ir, não diz assim pra ela Caiu no meu papel Caiu no meu papel O caqueado O caqueado vai passando, o caqueado Vete e aço vai tocando Vai tocando Agência Foguete Criativo Uma referência em criações É desse jeito no setor Que o bagulho é doido Tremendo 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 O bagulho é doido O bagulho é doido O bagulho é doido Lá vai fumo Um gal, um gal, um gal Olha o seu pis de bote De aepirão Da ontroço Que está na piroca Na minha rã De ovedoso Que está na piroca Na minha rã De ovedoso E na favela o clima é assim Ligou o paredão, começou por donsinho Taradas do baile, jogando em mim Taradas do baile, jogando em mim Eu te mando, assim que funciona Eu te mando, assim que funciona Bota a sereca, por cima da na conta Bota a sereca, por cima da na conta Olha meu parceiro Fábio do HB20 também com a gente Obrigado pelo seu carinho Ele tá de boa, fazer a pedra Grande abraço Se é o David Mega, ele vai te botar Vai te botar, vai, vai botar todão A partir de agora O bagulho vai doida agora, vai É desafiar os clima, ouvidos no clima Você vai passar reflexo e você for vir Com a tropa é sem massagem, nós te pega Galera DBR, coxinha de Marituba Galera da chapa de Marituba Dê-me com a gente O David Produção Dá uma pirocada nele, bota pra ralar Vai do red, pega ele, bota pra mamar Dá uma pirocada Superamás com todo carinho, o René E a Thaís, é da família Diz que é Rubi É desafiar os clima, ouvidos no clima Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Pega o tom Pega o tom Meu amigo Fábio da KB20 E o Maria do Maurício Também tá ali com a gente O tio Bunda da Beb Transa Pega o tom Aqui o prazer é certo Siga, mano Eu só lamento Aqui o prazer é céu Siga, mano Eu só lamento É só Dá ali uma botada Na menina que ela gosta É só uma botada Na novinha uma botada É só uma botada Como o Eddie Elson faz Olha só como ele faz Como o consagrado faz Olha só DJ Josué Pega, 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 pega Pega, 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 pega Ela perde a frescura Depois que toma cala Ela perde a frescura Filma nós aí E pode postar no treto Hoje é soltura E eu fumo a passar em peso Pesta de bandido E tem que ter Essa roça Você tinha tremendo Ela com sua merlota Bora, meu parceiro, Fabrício O senhor daqui embaixo A gente também Obrigado, meu irmão Leitão Cadeirante Tudo mil galo Acertado por visão Que a vinho já tem de sal Aí ela quer, né Aí ela quer Passar pros caras doidas Que é pra pitar no pé Aí ela quer, né Aí ela quer Minha nossa união Família Pirata Aqui pra gente Tá na vez de rubir Pra galera aqui do lado Lado a lado hoje Hoje é soltura E eu fumo a passar em peso Pesta de bandido Tem que ter você Pesta de bandido Tem que ter o caqueado, vai Toca o caqueado Que a galera Quem doida Toca o caqueado Chando no caqueado E bora aí O dinheiro só vai tocando E vem no caqueado E vem no caqueado E vem no caqueado Alô no setor É começando do jeito Que a gente gosta Garoto Vem DJ Edielson DJ Edielson Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Tá só de fonsor Você achou que não ia dar certo Olha o gato preto Cuidado viu Sexta-feira 13 Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Tô Leandrão Tu é doida Conseguiu pra sair Pra te falar E se você quiser voltar Vem aí Eita meu amor É dois Quero uma máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra sonar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Gagueado Pra sempre Batidão Vem DJ Edielson Vai tocando E deixando batidão Pogu Pogu Velho Poderoso Ponderoso Alô galera do Rubi Acelera aí, acelera aí! Acelera! It's starting now and bring this motherfucker down. Porra que tá crescendo a parada aí, Jesus! Agência Foguete Criativo, uma referência em criações. Agora o nosso parceiro Preguiça, aqui com a agência, vem do lado direito. Um abraço pra você também, valeu Preguiça! Hoje ele não tá com preguiça, ele dá fino e curte o rock. O grande oço vai dancando na manha pra ele, desse jeito. Fora do setor! 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 For O bagulho de merce é doido Deixa com a gente Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O bagulho doido, galera Caixa d'água, terra do papai Caixa d'água, terra do papai Menina, tô te olhando Você é linda demais O pressão tá detonando E o bagulho de merce é doido Aí tem Neto, MT Bora, pressão, tá na hora de tomar um chope Você tá na cara Cada tá na gada, mil graus Você tá na cara O DJ Boquinha, pressão Tá bem, tá aí com a gente Andam, Boquinha Caixa d'água, terra do... Diego, high-tech Por ali do camarote Tá de flow, zon Bota, 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 bota Boquinha, bota, 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 bota... O DJ Alço, também, nosso parceiro Play do Cadeirante Tá aqui do Lajinho Miô, 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 miô E se for da porra toda eu vou tacar em toda você E se for da porra toda eu vou tacar em toda você E se for da porra toda eu vou tacar em toda você Tem o quadro encaixando na sessão do tomatom Viva da garras e liranda, teca, perna, pirra, bomba Tem o quadro encaixando na sessão do tomatom Viver no som, matom, 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 matom Eu virei o mágico no sol Eu virei o bruxo no bailão Abre cantava, tomada, esgava Ficou no chacalho, 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 chacalho Chupim, salabim, salabim, salabão Atenção, povo do Pará Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século em primeiro lugar Primeiro lugar Tá ok, tá gostoso, então joga tudo Fé que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever Como é que é, sentou? Oi? Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Me toma vagabunda, pirocada, tipo Oi? Tá ok, tá gostoso, então joga tudo Fé que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, tipo Chama essa vagabunda, vai bebê Mas e se eu senti no beat, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Tá ok, tá gostoso, então joga tudo Fé que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma vagabunda, pirocada, pirocada, puta Pinta, puta, 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 puta Mano Zef, Mano Zef Eu quero ousadinha Cansei dos cento e cinquenta E pra dançar Dos cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Vem O som das estrelas Bora, meu parceiro, Fabrício Urso Ele tá aqui com a gente, parceira Pedra Obrigado pelo seu carinho Ele falou que tava com saudade e do sonho Que ele dava a noite, Nelson Vem, parceira Pedra, valendo Faz a Pedra Rubi Rudeiroso E o bagulho vai doidar Ai, 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 colega Ai, ai, ai Vem a nossa união Família Pirata Juno igual é eternamente Rubi Aqui com a gente No lado esquerdo Obrigado lado a lado Hoje Mano Zef, Mano Zef Eu quero ousadinha Cansei dos cento e cinquenta Vou dançar Vem agora Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Senta, seta, 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 seta Vem, vamos Vou falar agora Ver se não bate biela Os dez mandamentos E que tem medo da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cague de da favela O segundo mandamento, já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O terceiro mandamento, eu vou dizer também Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Tem jogado a puta Tem jogado a puta, tumba, tumba, tumba Lá tumba, 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 lá tumba É a hora e o momento que as piranha jogam a bomba Max Tavares e Agência Foguete Criativa Pode ser gostoso O metinha é ser mais legal Pode ver, parceiro Marcelo, não chega aí no comando, Marcelo E é bom tudo Automaticamente quando ela escutar, ela já quer embrassar Automaticamente quando ela escutar, já quer embrassar Já balançou uma vez, vai, volta a balançar Você de novo, outra vez É o bonde do T, flexor Valente Elcio, inclusive, meu parceiro Netinho do Esquema tá ali com a gente Ele tá de camarote hoje aqui no Rubinho Empinadinha, empinadão Roda a maior dessa raba E pra observar, só na pose de quebrada Ele é leto, né, filho Ele é leto, né, filho Ele é leto, ele é leto Automaticamente quando tu escutar, não quer embrassar Automaticamente quando tu escutar Prepararem que já já deixa em um Tchegg O chão no chão medicine Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tacos, 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 tacos Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O que que é isso, rola papá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Onde o beat vai se acabar, se acabar, se acabar Pega a pressão, pega a pressão É o seu vinho que tá mandando Anda, chama, é o diguinho que tá mandando O Chaguinho falou que ele vai fazer assim com ela depois do samba Meu Deus do céu Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essas mina maluca Taca bebida, depois tá que fica Mais na bandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve E tá acostumado a fazer essas paradas Eu creio e tu cadeirante Fica mais na bandona na rua Taca bebida, depois tá que fica Taca bebida, depois tá que fica Obrigado família pirata, aqui com a gente Sou a minha e você da pedra Um grande abraço também Toda a galera aí E o bagulho vai doidar Vale soma e bomba, 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 bomba aqui Vale soma e bomba, bomba Olha o meu gerente e o Luciano no camarote aí do lado da bebe transa Pelo amor de Deus, tá de bom, tá de bom, homem Sempre disse pra mim ficar contente Foi mano, tá no palmarote ele E as mina bomba o granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir, tu quer saber Ele gosta, ele gosta Vai taca, 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 taca Chega aí, Cheguinho Flyers, VTs, Motions E tudo em designer gráfico você encontra aqui Agência Foguete Criativo